Se você pegar hoje as empresas várias, nos Estados Unidos, as empresas Forbes 500, as empresas listadas na Forbes, gasta-se uma quantidade grosseira de dinheiro para se gerar liderança, ensinar liderança, como é que você ensina líderes, capacita líderes, eu não acho que todo mundo possa ser líder, mas existe uma ideia de que você tem que ensinar ou incitar, é tirar das pessoas uma ideia de liderança, eu achei engraçado o que você estava falando, porque ela vem a duras penas conseguir liderar, você estava falando disso agora, esse cara eu posso, como é que eu faço isso, e lógico, o técnico num time, ele é o líder do time e tal, qual o diretor do cinema, a gente vê um filme né, a gente acha, olha a Angelina Jolie estava maravilhosa, ninguém fala do diretor, foi o diretor que construiu todas as cenas, escolheu o figurino, escolheu onde ia filmar, ele que fez o filme, o filme é uma obra do diretor, e eu acho engraçado porque o técnico para o jogo coletivo, ele está quase nisso, ele tem valor, mas ninguém vê ele, ele permeia o time inteiro, tem ideia de liderança, faz sentido isso? Isso. Exatamente, né, a execução são dos atletas, sempre, em qualquer esporte ou coletivo individual, mas estamos falando de coletivo, você tem que devolver o jogo para o jogador, como disse PC Oliveira, que é um grande cara do esporte, está no futebol agora, está no São Paulo, e tem ideias e construção de pensamento de como se comportar como técnico, como agir, e... Hoje é o foco, hoje é o foco. Então, você tem que devolver o jogo ao jogador, nesse sentido, o que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, você faz o seu trabalho, você treina, mas você capacita o jogador a tomar decisões o tempo todo. Resolver o problema do jogo o tempo todo, por exemplo. Qualquer jogo, qualquer esporte. Se você estivesse numa empresa, se você estivesse vendendo pasta de dente numa empresa, uma empresa diferente, o papel do líder é exatamente a mesma coisa, porque ele tem que capacitar o diretor de venda, capacitar o diretor de marketing, capacitar o cara do RH. Pesquisa de mercado. Para que tudo funcione de forma coesa e tudo flua. Lá, o produto final, qual é? É a mesma coisa. Eu tenho que vender mil pastas de dente. Simples assim, vou fazer mil gols. Qual vai ser a estratégia para vender? Simples assim. Será que para esse cara a estratégia tal vai ser melhor? Como ele se comporta lá quando ele vai no mercado tal? Qual é o perfil daquele mercado tal? Aonde fica aquele mercado tal? Em que região? Como que é o consumo? Então, já entra dentro do competitivo. Simples assim. Tem o cara da pasta de dente A, tem o da B, tem o da C. Alguém vai ganhar o mercado. Alguém vai ser o líder do mercado. Não é isso, todo mundo quer ser o líder do mercado? É rigorosamente a mesma coisa. O que não pode é ter só todo mundo consumindo a A ou todo mundo consumindo a Z. Monopólio. Isso é o que não pode existir. É o monopólio. Ele gostou porque quando abordam coisas no sentido político, social, econômico, Magal ele é um cara liberal e libertário. Não é? Acho que nem questão de liberalismo ou não. Eu não sou um expert no assunto. É total questão de liberalismo. A ideia é que se só tiver um, o que você falou, se só tiver um, não tem uma opção, nós nem sabemos qual que é o melhor. Eu só tenho esse. Se eu só tiver um canal de televisão, como é que eu sei se ele é bom, se eu não tenho outro para comparar? A concorrência que aumenta... Ô, amigão, você já comeu uma pizza com quatro queijos? Não? Aqui na pizzaria só tem mussarela e catupiry. Essa é a ideia do Magal. Como é que você vai saber se está no mundo melhor para se ver? Eu vou ler. Você pode ter só pizza e mussarela. Até não tem problema só ter mussarela. Só que só tem a mussarela daquele lugar. Esse que é o problema. Se você tiver 20 lugares fazendo mussarela, primeiro que o preço da mussarela vai ser mais barato e segundo que a qualidade que você vai estar comendo vai ser melhor. Porque o que gera qualidade e diminuição de custo é a concorrência. Se você não tiver concorrência e tiver um monopólio, não vai ter jeito. Por favor, William. Não. A diferença é que a economia é individualista. E o esporte é coletivista. Quer dizer, tem uma contradição aqui entre uma ética na economia e esse papel ético do esporte. Essa é a minha colocação. Tem, tem. Tem com certeza, mas eu vou te falar uma coisa. Por mais que o coletivo seja o mais importante, a decisão de cada jogador é individual. Então assim, você só consegue chegar num ponto coletivista e objetivo comum a partir de decisões individuais. Não existe um coletivo por si. Existe um coletivo formado de indivíduos. O cara que chuta de três. O jogo é coletivo, mas as ações são individuais. Isso é isso. Obrigado, garoto. O cara chuta de três. Eu falo isso pra vocês sempre. Foi por isso que eu te trouxe. É aquela chutada de três no final do jogo que ganha o campeonato. Ninguém falou pra ele chutar de três. Só deixou ele em condição porque existe um trabalho coletivo pra que aquilo aconteça. E ele só fez a cesta porque ele individualmente treinou pra caramba chutar a bola de três. E ele é o cara que é o desafiador dele mesmo. Eu vou meter a bola de três. A ação final é fazer a cesta. Sim. E pra estar lá fazendo a cesta da vitória, o placar tem que estar perto. Pro placar tem que estar perto, os caras jogaram 39 e 58. E teve um cara que jogou pra ele sabendo, falou assim, velho, chuta de três. Alguém tocou pra ele. O cara da equipe ainda falou, é a hora dele fazer isso. Mas até esse placar, até os 39 e 58, o time tá jogando lá no pau. É isso aí. Então já teve N ações atrás que levou aquele momento a ser o momento da vitória. Boa, tesão. Puta. Você tá? Você tá? Só pegar. Se for... Não. Ah, bom. Vou não, não, não. Eu não terminei. Eu não terminei. Tá polêmico aqui, ó. Não, Martão. Vamos botar a ordem. Vamos botar a ordem. Vamos botar a ordem. William, termina, por favor. É reforçar, vamos dizer assim o que eu disse, de que, ainda que as decisões sejam individuais no esporte, no cinema, existe um líder, um treinador, um diretor que coordena as ações individuais. Você nunca age enquanto indivíduo. Então, no esporte, a coletividade e a decisão é coordenada por uma inteligência, no caso do treinador. Ela é coordenada. Ela é coordenada. Mas a própria coordenação dessa inteligência toma uma decisão individual. Porque quem decide se o cara vai para lá ou para cá é uma decisão individual do cara que está coordenando. Perfeito. Você pode ter, você vai ter um final, uma finalização coletiva, mas ela é baseada em ações individuais. Por mais que você tenha um coordenador falando, você vai para cá ou você vai para lá. Porque na hora de ir para lá ou para cá, quem vai decidir é o cara que está lá dentro. Por isso que o jogo tem que voltar para a mão do jogador, porque ele vai decidir. Você entende que política, guerra, futebol, ações humanas, tudo depende disso tudo que a gente simula. Isso que eu acho legal, o poder transformador do esporte que a gente está falando. Você simula a oportunidade de vida. Aquele campeonato que você ganhou, aquela coisa, ou aquela coisa que você não ganhou, porque você não ganhou. Você se corrigindo com relação... O Cleiton acabou de falar, eu acabei de me corrigir em função de coisas que eu aprendi. É um educar. Eu acho bonito demais isso pegar criança. E é se educar também. Se educar. Se educar. Todo mundo divide. É muito foda. Foi mal educado. Bastante vezes. O que eu acho animal é que todo mundo consegue ver essa estética. É bonito porque quando você encontra todo mundo, o pessoal que está aqui no backstage, todo mundo se olha e compreende que se dividiu uma coisa e todo mundo ficou melhor depois disso. Existe uma estética do esporte. Tipo um cara que é ex-combatente. O cara que a gente teve lá na Normandia. Eu sei. Eu sei. Tipo existe. É quase uma sociedade secreta de pessoas que falam a mesma língua. Sabe? Muito forte. Não é só uma estética. É uma estética que beira o êxtase. Isso. Porque você pega, cara, uma equipe quando ganha um título e o que acontece naquele momento, aquele sentimento que você tem naquele momento. Então é o que eu falo da felicidade plena. Só tirar. Sabe que em grego, em grego, essa palavra que você falou, você usou uma palavra muito forte, êxtase. Essa palavra em grego quer dizer literalmente estar fora de si próprio. E você falou, tem a cena. É como se eu estivesse fora de mim e estivesse vendo aquele momento de fora. Você sai de você e começa a se olhar feliz. Você se vê feliz. Essa é a definição de êxtase.